Ó, uma mulher internada para tratar a dengue sofre traumatismo craniano após ser internada na UPA de Ceilândia. Segundo o IGSDF, responsável pela unidade, ela sofreu um acidente, teria acontecido aí depois que ela caiu, sofreu um delírio e pulou de uma janela da unidade. A família contesta a aversão e denuncia a unidade por negligência na tela. A mãe da Andressa foi desenganada pelos médicos do hospital de base. Parte do cérebro dela teve um comprometimento muito grave devido à queda, né? Ela tem uma hemorragia cerebral grave, né? E que, assim, infelizmente, praticamente não existem chances do cérebro voltar, né? Porque houve uma lesão cerebral, né? Então, assim, as chances que a minha mãe tem de recuperação são poucas, né? Infelizmente. A mãe dela, Sivalda Prates Guedes, de 53 anos, havia sido internada com sintomas de dengue na UPA de Ceilândia no início do mês. Na última quinta-feira, cerca de uma semana após iniciar o tratamento, de acordo com o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal, o IGES, a paciente teria tido um delírio pulado da janela e se ferido gravemente na cabeça. Nesse vídeo, a família questiona a aversão. Como é que uma senhora de 53 anos abre essa janela, uma senhora debilitada, na área vermelha aqui, numa situação crítica, abriu essa janela, uma senhora de 53 anos, abriu essa janela, pulou, caiu de cabeça aqui no chão e ninguém ali dentro conseguiu conter uma senhora de 53 anos debilitada, acamada, precisando até de oxigênio para respirar. Sivalda chegou aqui no hospital de base cerca de três horas depois da queda e estava em quadro de saúde gravíssimo. Segundo os médicos disseram à família, ela teve um corte de seis centímetros na cabeça. O traumatismo crâniano originou hemorragia e o cérebro foi comprimido. Flávio conta que quando deixou a mãe na UPA de Ceilândia, acreditava que ela estaria segura. O estado de saúde já apresentava sinais de estabilidade, o que o levou a pensar que tudo ficaria bem. Não foi o que aconteceu. Fui acompanhado pelo doutor Samuel, que veio me explicar a situação, que a minha mãe teve um surto, um delírio, não entendi, que nem eles mesmos não souberam me explicar direito, que eles estavam confusos, que eles falaram que ninguém viu nada, que ninguém sabe de nada. Saí daqui e a minha mãe tinha urinado na cama, minha mãe não tinha força para levantar para ir ao banheiro. Como é que a minha mãe levanta da maca e pula pela janela, sem ninguém ver? A Polícia Civil informou que a família registrou o boletim de ocorrência e que o caso está sendo investigado. Já o IGES explicou que a paciente não havia apresentado sinais de que necessitava de contenção. Para a gestão do serviço, não houve omissão por parte da equipe da UPA. Segundo a nota, os profissionais prestaram assistência, reavaliaram a paciente, solicitaram tomografia e um parecer da neurocirurgiã do hospital de base. A gestão da unidade e o núcleo de segurança do paciente foram comunicados para a devida apuração do caso. O filho também afirma que a mãe não recebeu atendimento imediato. Quando a UTI móvel chega à UPA, que eu procuro um médico da unidade, da imóvel, eu questiono ele e falo assim, olha, eu vim buscar a sua mãe, mas eu vou lá dentro avaliá-la. Quando ele retorna, ele me chama num canto e fala assim, olha, o estado da sua mãe é gravíssimo, a sua mãe está com traumatismo craniano e a sua mãe deveria ter sido entubada desde a hora que ocorreu o fato. Aí, nessa hora, a gente já fala, poxa, então, omitiram socorro para a minha mãe ou negligenciaram o fato dela ter sofrido um traumatismo craniano. Tanto que eles sabiam da gravidade do estado da minha mãe que eles chamam a UTI móvel. A filha da Sivalda não entende como uma paciente que chegou à UPA com dengue agora tenta se recuperar de um traumatismo craniano. Totalmente inexplicável, eu deixei minha mãe na UPA andando, ela estava bem, né, ela foi na UPA para tratar de uma dengue, ela não estava com uma doença grave ou algo do tipo, agora que ela está entubada, sabe, ela entrou para se tratar de uma dengue, ela estava, né, se tratando de uma doença, né, comum. E segue acompanhando.